E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing e teste aqui do Mouser da Razer Viper Mini No caso esse eu comprei no 11 do 11 do AliExpress, paguei um preço até bacana nele Vamos abrir aqui pra gente ver o que vem dentro da embalagem, se vem algo especial ou só o Mouser mesmo Se vem bem embalado etc, vamos abrir aqui Lembrando que tem vários vídeos no canal aí, de várias coisas que eu comprei no 11 do 11 do meu PC Que eu basicamente comprei praticamente o PC todo nessa data Ó, o Mouser vem aqui com esse plástico, como se fosse um papel seda Ó, Viper Mini, Mouser bonitão aí ó Pra você que tem mão pequena esse Mouser é excelente Se sua mão for a mão grande, ele já não é recomendado porque ele é um Mouser pequeno Como o nome já diz, ele é Mini Ele é a versão Mini da Viper aí, esse modelo Que lacradinho, bonitinho Vamos estar abrindo ele aqui ó Eu não tenho cuidado com nada, eu arrebento mesmo a caixa Tem muita gente que deve ficar Olhar assim e falar, meu Deus estragou a caixa É que eu não tenho paciência não pra isso Aí vamos ver o que vem dentro da caixa Vem o Mouser, o Manual, que eu não sei pra que aqui fica mandando o Manual E esse adesivo, esse adesivo eu confesso que eu gostei, eu achei bacana ó Como vocês podem ficar refletindo ali ó Tem o Manual aqui falando das configurações que tem É dos botões laterais que você pode configurar pra você jogar determinado jogo e etc E aqui vem o Mouser, olha é um Mouser bem leve e pequeno Pra quem gosta de Mouser leve é uma excelente opção essa daqui ó E Mouser pequeno também ó Eu gostei pra caramba do Mouser Tem uma qualidade extremamente boa Ele desliza bem no caso meu mousepad aqui é um mousepad speed Então pra jogar aqui um jogo competitivo, um CSzinho, um Fortnite, essas coisas assim Ele é muito bom O cabo dele é um cabo grande, acho que tem uns dois metros mais ou menos de comprimento E é um cabo que não fica enrolando igual um fone que eu tenho Qualquer coisinha o cabo fica assim bolando Então é um Mouser muito bom mesmo Ainda mais por ser da Razer, todo mundo sabe que é qualidade Vou tá tirando o cabo aqui ó Pra vocês terem uma noção mais ou menos do tamanho O cabo ele é relativamente, não é grosso Não é um cabo pesado, é um cabo leve Assim que é bom pra você poder movimentar seu Mouser sem sofrimento Agora a gente vai pro computador pra gente tá vendo o preço que eu paguei O preço que ele tá agora E se no Brasil a gente acha um preço mais excessivo do que o próprio AliExpress Vamos botar lá pro computador agora Bom galera, como vocês podem ver aqui ó No 11 do 11 ele tava nesse valor R$161,00, que foi o que eu comprei Lembrando que eu usei vários cupons Porque eu fiz várias compras, eu adicionei tudo no carrinho E consegui ter um valor menor Mais ou menos saiu uns R$120,00 Já aqui no Brasil ó Eu vi ele o preço mais barato que eu vi Agora ó, eu acabei enquanto eu tava fazendo esse vídeo Esse valor aqui ó, R$188,00 E por esse valor aqui no Brasil tá um preço muito bom Porque no AliExpress olha o preço que tá R$163,00 Como eu disse, no AliExpress às vezes você acha pelo preço R$120,00 Usando cupom e etc Já por esses preços R$163,00 E no Brasil R$188,00 Eu acho que compensa mais pagar um pouco a mais e comprar do Brasil Porque aqui você vai conseguir receber mais rápido E não tem risco de ser taxada Por mais que o Mozilla seja algo pequeno Tudo que você compra da China tem risco de ser taxada Eu já vi gente sendo taxada em SSD Coisas minúsculas Então ó Vai de cada um aí Ah, eu quero comprar no Brasil Esse anúncio aqui tá ótimo Eu vou deixar na descrição Ah, eu quero comprar do AliExpress Esse outro anúncio aqui Lembrando que a taxação é quase impossível Pelo tamanho do objeto e etc Mas como eu disse pra vocês É um ótimo mouser Se você tem a mão pequena É um mouser excelente Se você tiver a mão grande Ele não é aconselhável Porque como diz o nome Ele é Viper Mini Ele é pequeno E assim que você pluga ele no seu computador É automaticamente Ele já instala esse programa aqui ó Da Razer Que serve pra quê? Pra você poder configurar seu mouser ó Assim que você instalar esse programa Se no caso ele não baixar automaticamente Você pode baixar no site da Razer Vai aparecer aqui ó O seu dispositivo O mouser Se no caso não aparecer Quer dizer que seu mouser é Xing Ling Não é original não Porque ele já reconhece automaticamente Aqui você tem as opções De você tá configurando ele ó Por exemplo Se você quiser mudar a cor aqui Os botão pra que que serve Os botões da lateral Se você quiser mudar também as DPI Por exemplo aqui ó Eu configurou ele meio assim ó Estágio 1, 1500 E foi aumentando de 500 a 500 Então cada vez que eu aperto esse botão aqui ó Deixa eu só tirar meu bonequinho aqui da frente Pra vocês verem ó Cada vez que eu aperto no meu botão aqui ó Ele aumenta a DPI ó Tá vendo? Vou colocar 2500 Eu posso colocar o valor que eu quiser aqui ó Até 8500 Como vocês podem ver Iluminação ó Eu coloquei uma cor fixa aqui E se vocês podem estar editando Pode colocar efeito Iluminação é essa daqui ó Que ele tem ó Esse simbolozinho E aqui embaixo ó Aí vocês podem configurar O que vocês quiserem E também pra esse aplicativo aqui Tem como você fazer o que? Tem como ser ó Tá vendo aqui embaixo Tem as rocks Aqui é o que? O aplicativo da minha placa Na minha placa mãe Então eu posso conectar os dois E através desse aplicativo aqui Eu editar tudo E deixar tudo sincronizado O computador e o mouser Aí no caso eu não usaria mais O aplicativo da Azork Pra configurar A cor dos LEDs do meu computador Ia ser tudo por aqui Então o que eu colocasse aqui Ia ficar igual O mouser e o computador Algo bem legal Mas eu não uso Porque eu não Meu computador só tem Acho que um cooler RGB O resto é todo azul Então Não tem porque eu fazer isso É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar pra gente Em soluções de vídeo pra gente estar fazendo Valeu Até a próxima